E aí TGGM, que é o Mandrake, Mandrake na vó Eu sigo firme e forte na postura de maloca Giro em SP e giro nega em janta Espirra quatro cliques do perfume que elas gostam Joga calça, diz que tô pra todo doce bola Preto com dinheiro que ainda se veste bem Conceita na costa e não mora de abalmem Da moda e os quatro rodam Mercedes, desbens Isso é pra mostrar que nós não tá toa Vindo que tu sou do morro Terra da garoa, aqui tem mulher boa Onde eu me sinto bem Toca a Paulinha da capital e a vizinhança vem Mulher que já é de boa, um barulho todo bem Cresceu na vida e simpatia, pago pra ninguém Ditado do coroa, tu vale o que tu tem Tato valendo pra caralho, mal de taxa e sem Sabe aquela luz que reflete a favela? É a mesma luz que reflete os corpão Os mandrake estiloso que saiu do fosso Hoje virou mais que inspiração 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 Eu sigo firme e forte na postura de maloca Giro em SP e giro nega e janta Espirra quatro cliques do perfume que elas gostam Joga calça diz que tô pra todo doce bola Preto com dinheiro que ainda se veste bem Conceita na costa e não mora de abalmem Da moda e os quatro rodam Mercedes-Benz Isso é pra mostrar que nós um tato Vindo que tu sou do morro Terra da garoa, aqui tem mulher boa Onde eu me sinto bem Toca a Paulinha da capital e a vizinhança vem Mulher que já é de boa, um barulho todo bem Cresceu na vida e simpatia, pago pra ninguém Ditado do coroa, tu vale o que tu tem Tá tudo valendo pra caralho, mal de taxa e sim Sabe aquela luz que reflete a favela? É a mesma luz que reflete os corpão Do mandrake estiloso que saiu do fosso Hoje virou mais que inspiração Sabe aquela luz que reflete a favela? É a mesma luz que reflete os corpão Do mandrake estiloso que saiu do fosso Hoje virou mais que inspiração 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 Diretamente é Resplode Lop Funk É o WG Explode Funk, tá bom?